O que é ser biólogo? Foi essa pergunta que fizemos para alguns estudantes de graduação da UFMG e pretendemos explicar um pouco sobre o curso de Ciências Biológicas durante esse vídeo. Boa noite, qual é o seu nome? Matheus. Matheus, você faz que curso? Biomedicina. E quantos anos você tem? 23. Quais áreas de atuação você acha que um biólogo tem? Eu não sei, mexe com planta, bicho, mais alguma coisa? É, um pouquinho mais. Licenciatura, professor. Acho que é algo que todo mundo conhece, né? Especificamente, acho que não. Microbiologia, talvez, é uma área de biólogo. Acho que é isso. Tudo bem, então. Obrigada. É, realmente, eu não conheço nenhuma. Mas eu me lembro que na época que eu estudava, o meu professor, que era biólogo também, tinha bacharel também, ele trabalhava, sei lá, com medição, né, de algas em poços. Ah, sim. Com poços cartesianos dentro de fazendas. Não lembro mais. Não, tudo bem, então. Muito obrigada. Com mais de 80 áreas de atuação dividida entre meio ambiente e biodiversidade, saúde, biotecnologia e produção, um biólogo possui várias opções no mercado de trabalho. Dentre os cargos mais comuns, como o de professor, tanto para o ensino fundamental quanto o ensino superior, e de pesquisador, nas áreas mais diversas. Há também profissões menos conhecidas, mas de extrema importância no mercado, como o cargo de biólogo forense, que detecta e analisa evidências auxiliando na solução de crimes. Qual que é seu nome? Meu nome é Clei Perri Freitas Ferreira. Em que área que você leciona? Eu sou, na verdade, eu sou do programa de pós-graduação de botânica. Estou fazendo doutorado. Estou trabalhando com a parte de vegetação mesmo, a parte de botânica. Entendi. E para você, qual que é a importância da sua área? Então, para a nossa área, a parte da vegetação, ela é fundamental, porque é justamente o início de tudo, né? Se eu quero saber, de qualquer tipo, preservar uma área, se eu quero entender como que aquela área funciona biodiversicamente... Pode cortar isso aí? Errei. Não tem problema, não. E para você, qual que é a importância da sua área? Não, para mim é muito importante a área da botânica, né? Porque ela é o início de tudo. A gente vai em determinada área, quantificar as espécies, reconhecer aquela área, porque quando a gente faz algum tipo de estudo ambiental, é muito interessante você saber qual tipo de floresta, qual tipo de vegetação está naquela área para tomar qualquer tipo de estratégia. Porque a gente só aprende a conservar conhecendo. Oi, tudo bem? Você é o... Samuel. Está no qual período? Estou no segundo período. E para você, quais são as vantagens de fazer Ciências Biológicas na UFMG? Além de todo o conhecimento do meio ambiente, toda a questão do ecossistema, eu acho que a estrutura que a UFMG dá para a gente, questões laboratórias e ensino, é muito perfeito assim, em geral. Então é isso. Obrigada. De nada. O curso de Ciências Biológicas na UFMG conta com duas modalidades, a licenciatura e o bacharelado. Eles são divididos em dois turnos, sendo o bacharelado ofertado somente no diurno. A graduação no diurno conta com um total de 10 períodos e o noturno com 11 períodos. Ao final do curso, o aluno ainda pode optar por fazer a continuidade na outra modalidade. Além de ter aulas com professores que são pesquisadores referência em suas áreas, o aluno conta com um ambiente engrandecedor, cheio de oportunidades para explorar e decidir que caminho trilhar na profissão. Dessa forma, concluímos então que o biólogo é de importância fundamental na sociedade e que ele é o profissional que estuda desde os seres microscópicos até os grandes organismos, participando ativamente na ciência com pesquisas e melhorando a nossa qualidade de vida. É ele quem investiga e protege o que é mais precioso no nosso planeta, a vida.